Eu acordei pensando em você Retratos, lembranças dos beijos teus Eu acordei e sonhei Sonhei que eras a flor do meu jardim Coberta de rosas vermelhas, amarelas, enfim Nosso amor não depende do passado Quero ficar do teu lado Amor é meu e seu Se o destino é o senhor da razão O cupido flechou meu coração Então venha me amar Venha me amar, amor Eu acordei pensando em você Retratos, lembranças dos beijos teus Eu acordei e sonhei Sonhei que eras a flor do meu jardim Coberta de rosas vermelhas, amarelas, enfim Nosso amor não depende do passado Quero ficar do teu lado Quero ficar do teu lado Amor é meu e seu Se o destino é o senhor da razão O cupido flechou meu coração Então venha me amar Venha me amar, amor Venha me amar Venha me amar, amor O que seria da vida assim, amor? O que seria do amor sem o destino O que seria do destino sem a paixão Eu acho que Sócrates tem razão Tudo sei Que nada sei O que seria do amor? O que seria do amor? O que seria do amor? Eu acho que só tinha razão